Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, um canal torcedor, um canal que vai representar vocês, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Inscreva-se e me ajuda aí a gente bater a meta de 31 mil inscritos. Quer entrar em grupo de WhatsApp também? Vai lá no meu Instagram, diegoleonardo.monsalves, de lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aí no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.monsalves. Vamos falar sobre o Xay, o Xay aí que dentro de contratação, ele tá muito próximo aí de fechar com o Botafogo por mais temporadas. E isso é importante, não perder o Xay nessa temporada e ter seu contrato estendido e muito provavelmente isso daí ia acontecer um anúncio nos próximos dias. E ontem eu trouxe uma notícia importante do jornalista Wellington Arruda, que o Ari estaria na mira do Botafogo. O Ari é um jogador que fez a carreira toda no futebol europeu, um jogador de 35 anos, experiente, joga na função de 9 e também joga na função de ponta. Diego, isso já pode ser um indício de o Rafael Navarro sair? Não sei, mas o Botafogo precisa se reformular, precisa se reforçar. O Botafogo não pode achar que essas rodadas de Série B vai ser tranquila, tem que se preparar sempre pro pior. Entendeu? Todos os jogos uma batalha, porque vale vaga pra uma Série A. Vale vaga, você ganha 100 milhões a mais dentro de uma receita no ano. Então a cota de televisão aumenta de uma maneira que vale o investimento. Então o Botafogo tem que subir, tá em quarto lugar. Chegamos de novo no G4, isso daí gera um otimismo no torcedor enorme. Então chegamos, mas não podemos sair. Agora é a hora. Vai ter um jogo difícil contra o Remo. O Felipe Tigrão conhece a estrutura, o jeito de jogar do Botafogo. Mesmo que de lá pra cá, do tempo que ele treinava aqui pra cá, mudou muito. Mas ele conhece os bastidores. Ele sabe se o Botafogo tem problemas administrativos. Tem que conhecer. Porque ele deve ter amigos que trabalham lá ainda. Então ele vai explorar isso. Um jogo fora de casa pro Botafogo, que venceu agora recentemente o Curitiba. E quem sabe repete uma sequência aí fora de casa. Então vários fatores é importante pra esse pacotão de reforço chegar. Hoje, pra mim, o Xai é um reforço, mesmo que já esteja jogando, pra dar tranquilidade. Falar, poxa, agora você é jogador do Botafogo. Você vai ganhar isso. Então ele já tem uma tranquilidade dentro do elenco. E esses jogadores de fora, ao Ari, outros que podem chegar, também é importante. Porque mesmo que o torcedor não saiba os números dele, o jogador. Mas vem de um futebol que a gente pode criar uma expectativa. Porque é difícil ficar no futebol europeu. Você vê tantos jogadores que vêm jogando aqui no futebol brasileiro e não conseguiram jogar no futebol europeu. Eu posso trazer uma lista aqui. Então vamos torcer pro Botafogo se reforçar. Pro Botafogo continuar nesse processo de crescimento. Porque é super importante. Muito obrigado, galera, pela audiência do canal. O que vocês vêm fazendo por mim é impressionante. A gente vem batendo várias metas aí no canal dentro desse mês de agosto. Então quero continuar agradecendo vocês. Se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Manda me direto que eu respondo todo mundo. O Facebook também é diegoleonardo.gonçalves. Então dá essa moral. Se inscreva, dê like, participa, comente. E até o próximo vídeo. Vamos fogão. Vamos continuar aí no G4. E vamos continuar trazendo alegria pro nosso torcedor. Abraço. E vamos lá.